A carretinha que seu Donizete usava para recolher recicláveis foi furtada na porta de casa. Donizete tem vários problemas de saúde e diz que gastou todo o dinheiro que tinha para comprar a carretinha. A dona da casa aqui correu lá no fundo, bateu na porta e falou assim, Donizete, você emprestou a carreta para alguém, mas eu acho que roubaram a sua carreta. Aí eu saí aqui fora e falei, não, que eu cheguei aqui e estavam só os pedaços das correntes, os cadeados no chão, e eles tinham levado a minha carreta. Ele diz ainda que já perdeu a esperança de encontrar o equipamento e pede ajuda para conseguir comprar uma carretinha nova. Eu gastei seis mil, era o único dinheiro que eu tinha e eu gastei para fazer ela. E agora não podem trabalhar? Agora eu nem posso trabalhar. Tanto Donizete quanto o casal Lívia e Leandro reclamam da onda de assaltos na região do setor Urias Magalhães. Roubaram outro gol e roubaram outra carretinha também. E nós temos imagens deles furtando uma carretinha e nós crêem que é uma quadrilha, né? Que está roubando carretinha, trailer e carro. E a gente está com esperança que a polícia venha parar essa quadrilha, né? Porque como que a gente vai viver nessa situação, né? O trailer do casal tinha sido furtado na porta da casa da família no começo do mês de maio. Um casal ligou para a família e disse que havia um trailer parecido com o deles, abandonado em uma área de chacras, próximo a um shopping de Aparecida de Goiânia. Os criminosos mudaram completamente as características do equipamento, pintando e até raspando o número do chassi. Foram mais de 45 dias de angústia, mas acima de tudo de muita oração. E hoje o trailer está de volta à sua casa. Aqui ainda tem sinais de que os criminosos, eles arrancaram a placa, olha, os parafusos ainda estão aqui no local. Tiveram todo o cuidado do mundo, inclusive para mudar a cor do trailer, que era vermelha e agora está pintado assim. Aqui a gente vê detalhes, olha aqui, ó. Essa é a cor verdadeira do trailer, pintada pelo dono, que aí os criminosos acabaram pintando de preto. E pelo que a gente percebe aqui, eles pintaram isso há pouco tempo, aliás, né? Porque a gente percebe que a tinta solta muito fácil. Além desse prejuízo de pintar, eles vão ter que pintar o trailer outra vez, aqui também eles deram um grande prejuízo. A gente vai entrar aqui, Carlão, para mostrar que eles arrebentaram a porta e aqui dentro, Carlão vai entrar comigo, eles simplesmente levaram tudo. Pode entrar aqui devagarinho, Carlão. Levaram tudo. Aqui tinha geladeira, aqui tinha mesa, aqui tinha bancada, tinha o fogão. Absolutamente tudo que tinha aqui, eles acabaram levando. Um prejuízo grande. Mas, diante da situação e do desespero desse casal, o fato do trailer ter sido encontrado já é motivo para comemorar e estar sorrindo e agradecendo. Adeus. Eu vou vender esse trailer para me finalizar o outro e também fiz um propósito de ajudar um senhor que foi roubado um dia antes, uma carretinha, e eu fiz um propósito no meu coração que se eu vendesse esse trailer ou se eu recuperasse ele, eu ia fazer uma carretinha para me doar para esse senhor que não tem condições nenhuma. Um amigo da Lívia também teve o carro furtado recentemente na região do setor Urias Magalhães. Os moradores pedem ajuda para tentar parar a onda de furtos na região. Agir mais, é fiscalizar mais essas carretinhas que estão rodando, porque essas carretinhas que estão rodando aí é tudo em carro roubado também. Quer dizer, se pega os carros roubados, pega as carretas.